Então, dando continuidade, eu iniciei hoje um vídeo sobre a questão da mulher brasileira na política nacional. Então, já está até publicado, para ser candidata à política tem que ter dentes fortes e saudáveis como os do lagarto Obadamon. Então, foi feito esse comentário que está... é um comentário em relação ao material de um livro. O livro intitula-se Mulher, Emoção e Voto, Vença com a Inteligência Emocional, por Osmar Bria, tá? Então, eu peguei esse trecho, não foi para criticar, para desvalia do livro, imagina quem sou eu para fazer algo assim com o autor brasileiro. Mas foi só para comentar. Eu acho, assim, muito difícil num país que, como o nosso, o Brasil e em outros países emergentes, que tem uma saúde pública tão ruim, né? Seja por parte da atuação dos médicos, seja por parte da atuação dos odontólogos, desde o momento da universidade, a gente sabe que a formação hoje já não é mais como antigamente. E se eu disser isso num debate, eles vão me rebater dizendo que, claro que não, porque hoje nós temos mais tecnologia, nós temos mais recursos. Mas não são possíveis a todos, não é? Nós temos aí universidades e faculdades de medicina que realmente não estão lançando no mercado de trabalho bons, eficientes e éticos profissionais. Certo? E isso é uma opinião minha, dada a várias questões e levantamentos e pesquisas que eu fiz. E até mesmo por experiência própria, se me permitem dizer. Ok? Então, nós precisamos de mulheres fortes, com dentes fortes, com a saúde bucal maravilhosa, com dentes saudáveis, para que possam sorrir. Porque a premissa número um desse livro de aconselhamento à mulher na política nacional é que abra um belo e lindo sorriso. Porque o sorriso abre portas, o sorriso abre fronteiras, tudo bem. Quando eu condiciono a saúde bucal, os dentes fortes e bonitos, quando eu condiciono a estética, quando eu condiciono algo que o meu país não dá suporte, não dá condição. Quando a nossa economia, o nosso sistema econômico não dá condição, eu condiciono tudo isso ao direito estereotipado de participação de mulheres na política, eu não comungo com essa ideia. E a política nacional é carente de mulheres de força, de fibra e de raça. E nós estamos com um cenário, nessa última década no Brasil, que essas mulheres que eram engajadas, que tinham boas vontades, boas propostas, elas foram extremamente massacradas dentro do plenário pelos homens, que compunham o partido dos opostos, é lógico, não era só porque homem é homem, mulher é mulher. Não, existiam oposições políticas, de opiniões políticas, mas os diversos acometimentos dentro dos plenários, das casas do povo, que a Câmara, a Assembleia, o Senado, a meu ver, é a casa do povo, tem que ser constituído pela presença do povo, tem sido vergonhoso. Então, vou dizer uma coisa, nós estamos numa época política, se me permite dizer, que se não houver uma estratégia, não houver uma inteligência, uma raça, um vigor por parte da mulher, ela vai entrar com os dentes na boca, lindos, maravilhosos, e vai sair de lá sem eles. Porque é isso que está ocorrendo na política hoje, muita violência, pouca discussão harmônica dentro da ética, da educação, da concordância, e está havendo um clima hostilizante, isso devido aos percalços realmente que tem ocorrido. E o político é um ser humano, ser humano, como qualquer outro ser humano, mania de achar que política é padre, porque nós deixamos o poder, o poder passou da igreja para o Estado. Teve um tempo que nós tínhamos a igreja como poder principal, depois a igreja estava com o Estado, e findou que o Estado que assumiu todas as atribuições políticas mundiais. Então, nós esquecemos que o padre tinha certas atribuições, e o povo jogou essas atribuições para a roupagem do político. Então, o político tem que ser ilibado, extremamente moral, pontual, cortês, educado, e esse dogma está sendo quebrado nessa última década. É pancadaria, é xingo, é falta de respeito, é falta de controle emocional, é justamente o controle emocional que está sendo aqui lançado como sendo o qualificador para uma mulher conseguir seus objetivos em sua campanha política. Porque nesse momento, que nem aos homens, o emocional está sendo um equiparato possível, devido a circunstâncias, isso vai ser lançado como primordial para a mulher alcançar uma condição de ganho, de vitória na política nacional. É muito interessante isso. Eu realmente acredito que a mulher que vive na periferia, que vive na zona rural, que levanta 4, 5 horas da manhã, que tem 5, 6, 8 filhos, a mãe que vive lá na periferia, na zona rural, que levanta, que batalha com seus filhos, essa mulher, ela está condicionada à raça, à luta, ao vigor, em todos os sentidos, e principalmente ao controle emocional. Porque ali tem que haver o controle emocional para dar conta da vida, da luta diária, do cuidado com o filho, com a casa, com o esposo, e com a condição econômica, que normalmente é muito precária. A mulher na política, ela tem que vir com muita raça, com muita astúcia. Essas mulheres que foram criadas na periferia, na pobreza, que passaram e passam necessidades e lutas constantes, ela tem um outro preparo, um outro preparo, inclusive o preparo emocional. Certo? Elas choram, elas riem, mas elas fazem isso com muita margem de sinceridade, já que é considerado também pelo autor que o sorriso seja o que há de mais contagiante numa relação, realmente. Mas esse sorriso tem que vir de dentro para fora, porque o povo percebe, o povo não é bobo, sabe? Aquelas mulheres de fibra e de raça, eu já vi mulheres que nem o bom português tinha, fazer discurso em cima de palanque e comover, ganhar aplausos. Então, na atual circunstância, formação superior, eu tenho formações e formações, entende? Isso conta muito, o estudo, a boa educação conta muito, mas existe aquela empatia com a política, existe o interesse com a política, existe o gostar do microfone, o gostar de discursar, o falar com vontade, isso é uma coisa que a gente tem dentro da gente. E muitas, mesmo que tardiamente, como eu creio ser meu caso, que tem 10 anos que eu estou na política, eu acho que foi tardiamente, os meus colegas já são aí pessoas de empreitadas políticas, de cargos políticos, aqueles com os quais eu estudei, né? Então, no caso, eu estou atrasada, né? Em relação ao desenvolvimento político, mas eu quero alcançar. Aqui em Sorocaba, eu estou candidata a vereador deste ano. Conheço a cidade toda? Não conheço. Estou conseguindo fazer Sorocaba? Não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, por quê? Até o momento, eu estou sem recurso, eu estou sem carro, eu estou sem condição, mas eu pretendo alcançar. Falta ainda menos de um mês, falta 29 dias. Hoje é 16 de outubro de 2020. A eleição vai ser dia 15 de novembro de 2020. Eu não sei, com tantos atrasos que ocorreram em torno de mim, só idas ao banco, ficar na fila, isso me desnorteou um pouco. Isso não é falta de equilíbrio emocional. Isso é consequência de estresse e de cansaço. A mulher na política tem que ter persistência, boa vontade, não se deixar influenciar. Se eu tivesse meia dúzia de dente na boca e tivesse assistido o curso, que ele deu pelo partido e tivesse lido o livro, hoje eu já estaria assim, me sentindo triste. Me sentindo triste, desencorajada, perdido a AP, aquela coisa de disputa política. Então, por isso que eu digo que não tem que determinar as condições de uma mulher ser política para ser política. Isso porque também, caso a pessoa seja vitoriosa, em exercendo o cargo, ela vai ter mais condições de se cuidar, de se tratar, de tratar da casca, da aparência física, da boca, do olho, do nariz, do corpo, da gordurinha, do que ela puder, fazendo aquilo que ela quer. Isso é que é bacana, fazendo aquilo que ela quer, aquilo que ela acredita, fazendo para o povo com alegria, com vontade, e sentindo que ela está sendo remunerada de uma maneira justa e honesta. Esse é o dinheiro honesto. Quando você cumpre com vontade, você está fazendo o que você ganha, fazendo pelo que você ganha, e não é pelo que você ganha, está fazendo até mais do que você ganha, porque depois você tendo condição, você pode fazer pelas pessoas aquilo que antes você não poderia fazer, tá? Então, mulher brasileira, nós estamos precisando de você aqui. Liderança rural, nós estamos precisando de você aqui. Liderança comunitária, nós estamos precisando de você aqui. Quando eu digo, é pastor, para que vai entrar na política? É médico, por que vai entrar na política? É engenheiro, por que vai entrar na política? Tira a condição de igualdade na disputa política, porque tira, isso é uma coisa óbvia. E outra coisa, como é que consegue exercer as duas funções? Fica muito difícil. Ah, mas eu tenho a veia política. Então, se defina, porque depois que entra, que toma posse, vai ter que ter dedicação ao povo, seja como prefeito, seja como vice-prefeito, seja como vereador. Vai ter que ter disposição. Essas questões de candidato eleito. Aí vem aquele monte de gente ao gabinete conversar, porque quando ele bateu na porta das pessoas, ele disse, quando chegar lá no meu gabinete, a porta vai estar aberta, vamos tomar um cafezinho. Ele nunca está para ninguém. E ele sempre tem uma desculpa. Isso vai cansando o povo e trazendo consequências em futuras eleições. Em futuras eleições. Hoje já existe caso. Eu fui entregar um santinho e conversar com o senhor, bem no centro de Sorocaba. Ele falou que de jeito nenhum que ele não queria ser santinho, que político tinha que matar tudo. Ele falou isso para mim. Eu não levei como agressão nem violência de forma alguma. Eu entendi. Eu entendi perfeitamente o porquê da descrença, da desvalia. E nesse caso, ele estando em trânsito, e eu também abordou, teve essa reação do cidadão, deixa ele seguir o caminho dele, entrega na mão de Deus. Porque ele não está errado, não. Então, teve muita coisa acontecendo dentro da perspectiva do projeto político nacional. Nós estamos agora recuperando muito com o nosso novo presidente, que é o Jair Messias Bolsonaro. Gosto muito do Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho, gente, esse direito. Não gosto que fale mal de nenhum dos presidentes que já passaram no Brasil, muito menos do Lula. Porque o povo é assim. Eles fazem as coisas certas e as erradas. Eles trazem muito benefício para o povo. Mas o Brasil é um país sem memória. O Bolsonaro está ainda agindo de uma forma que está todo mundo satisfeito. Deus o livre e guarde. Que ele é um ser humano como eu, como qualquer pessoa. Se ele vier a falhar, o povo vai virar as costas para ele. Então, o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. O povo tem que entender que político não é semideus, que político não é santo, que político não é representante de Deus na Terra. Que político é político. É um ser humano como eu, como você, sujeito a erros e a falhas. Eu estou lutando para entrar aqui em Sorocaba como vereadora pelo Partido Liberal. Tem 10 anos que eu estou na política. E não desisti. Dentro do mesmo partido. Recebi proposta de outros partidos, recebi com toda a seguridade, eu recebi com todas as chances. E passei dificuldades dentro do meu partido e nem assim eu deixei de ser fidedigna. Eu não deixei de ser presente no meu partido. Até o momento. Mas o dia que eu decidi, vou sair do partido, eu vou sair. E saio. E vou recomeçar em um outro partido. Ah, mas e a idade? A idade não interessa, gente. A idade não interessa. Você engajando o que você quer, você fazendo o melhor, você ajudando esse povo sofrido, do qual eu faço parte, que todo mundo faz parte, é isso que está interessando. É isso que é o interesse. Está entendendo? Daquele que realmente está voltado à vida política nacional. Nós temos que fazer, pelo povo, deixar de lado as artimanhas políticas. Tem neguinho que toma posse hoje, ele já começa de hoje a elaborar todo um plano, uma trajetória política para ser reeleito nas próximas eleições. Novas leis têm que surgir no Brasil. É aumentar o tempo de mandato de todos os gestores políticos, mas com uma condição, não ser reeleito. Então, ao invés de quatro, oito anos de mandato político, com a condição, não vai sofrer reeleição por oito anos. Entende? As leis têm que ser mudadas. As leis municipais também. Os meus projetos, não são projetos que eu estou dizendo, eu vou cumprir, eu vou fazer e tal. Eu estou estudando, elaborei, tenho os projetos. Partindo daí, para qualquer cidadão que faça um projeto, seja de nível político, ou intelectual, ou religioso, ele vai se lançar a ver perspectivas. Eu não posso fazer isso agora, só depois que impulsar. Eu não posso fazer isso agora. O que eu posso fazer é estudar e pesquisar. Ver onde foi que aconteceu, do jeito que está acontecendo, me assegurar através da lei, para que o projeto não seja embaraçado a bem do cidadão. Ah, mas ela quer fazer piscina no centro esportivo. Isso não dá. Não dá por quê? Simpim da Manhagaba aconteceu pelo poder executivo e legislativo. Ah, ela quer fazer a OGP aqui, mas a gente já tem parceria com a OGP através do governo federal. Não. Eu quero fazer aqui, pela região metropolitana, por Sorocaba, que é sede dessa região. A mesma coisa que o governo federal fez lá em São Paulo. Eu não tenho poder do governo federal, mas existe uma chamada carta de intenções. Então, que a gente recorra a essa carta de intenções para que a gente seja visto pelo governo federal, seja visto pela OGP, como é vista a cidade de São Paulo, que foi a primeira cidade que se filiou. Eles chamaram São Paulo, em todas as publicações, primeira cidade a filiar a OGP. as outras cidades não tinham nem condições de ser parceiro. As outras cidades têm parceria. Mas é um projeto federal, não é. Tem que ser discutido dentro do executivo e legislativo, em comum acordo, lançar essa proposta. Agora, se é viável ao município, se é viável à região metropolitana, se tem como acordar com os prefeitos de todos os municípios dessa região metropolitana, que aqui a gente tem municípios na região metropolitana. São Paulo, cidade, tem subdistritos. Nós temos receitas na região metropolitana. Em 2011, em 2011, São Paulo e Campinas tomaram conta da chamada zona de industrialização, ganharam de São Paulo. Em 2011, São Paulo chegou a um ponto tão ruim dentro da economia, dentro da administração, que os subdistritos não faziam nada além de serviço de zeladoria. Zeladoria. E nesse mesmo período surgiu a OGP. Brasil foi um dos primeiros países à frente da OGP. Eu fico questionando por que nenhum gestor tentou engajar a região metropolitana, já que estava no up, digamos assim, da industrialização, do progresso econômico, industrial. Por que não deu esse up na região metropolitana de Sorocaba? É um questionamento válido. Agora, a iniciativa tem que ser do governo municipal, tem que ser do poder legislativo municipal. Recorrer, solicitar ao governo federal, que é intermediário, é o país filiado, assim como mais 57 países do mundo. É dar chance a Sorocaba de sofrer reconhecimento e ter oportunidades na plataforma internacional. Então, são projetos viáveis. Ah, mas ela quer o armamento rosa. O armamento rosa depende do governo federal. Não, já foi liberado. Depende aqui do poder legislativo, com a sanção do poder executivo. Um ofício ali, a polícia militar arranjar um local, um estander, para poder chamar as mulheres, cadastrar essas mulheres interessadas, como eu pego uma arma de fogo, como eu vou municiar essa arma, de que forma que eu posso usar, em que momentos e tal, entende, devido ao número constante de feminicídios e de crimes e violências contra a mulher. Como não são projetos e ideias da alçada? A integração entre alunos da rede pública estadual e rural, da zona industrial, onde nós temos casas e famílias e crianças e escolas? Como é que eu não posso fazer, produzir leis, entendeu? Projetos, legislações, que se der certo durante um ano, eles cumpram mais um ano e quem sabe isso não se estabeleça de uma forma producente para o nosso município, toda essa integração. Tudo isso é muito importante, certo? E de forma que é a seguinte, depois que você tomar posse, você vai viabilizar e procurar estruturar esse projeto realmente para apresentar para os colegas dentro da Câmara para verificar, inclusive a questão da constitucionalidade. Eu persigo muito as leis, persigo em termos de estudar, de pesquisar, porque eu sou um pouco caxias, eu não gosto de cometer certos erros que possam atrasar todo o processo de desenvolvimento daquela intenção que a gente tem em relação a fazer o bem e estabelecer projetos a bem da população. E Sorocaba é uma cidade que está no meu coração, os filhos de Sorocaba também, eu gosto muito das pessoas mais velhas de Sorocaba, eu ouço muito vídeos para poder aprender mais sobre a história de Sorocaba, aquilo que eu não vi, não pude ver, não pude observar, tudo isso é muito importante para a gente entender a população. Entendendo a população, a gente entende melhor as suas necessidades, o respeito aumenta, esse povo merece respeito e consideração crescente. E é essa a minha ideia, eu tenho pedido muito para que apoiem as mulheres na política de Sorocaba, mesmo sabendo que dentre os grupos de mulheres de alguns partidos, elas não se respeitam, não se consideram, não se unem, independente de qualquer coisa, qualquer ação que tenha havido, eu peço muito que as pessoas se respeitem e que Sorocaba dê uma chance às mulheres na posição de vereadoras para Sorocaba, para a gente poder mudar um pouco toda essa estrutura, toda essa história dentro da política realizada em Sorocaba. Mulheres são altamente capacitadas com ou sem dentes na boca, mulheres são altamente capacitadas, vesgas, pretas, brancas, baixas, gordas, magras, são mulheres para serem vistas como políticas, não como modelos de beleza transcendental, entendeu? Tem pessoas percorrendo a política sem condições. tchau,